Aí eu dormi muito, acho que já chegou ano novo, né? Acho que já chegou ano novo, vou ligar os fogos de artifício aqui. Eita, a posta vai explodir! Gente, a Hagrid tá dormindo tanto que acho que hoje é ano novo, mas não é ano novo. Aí a gente tá aqui em cima de um prédio para curtir um pouquinho. Ai, que vista linda! Olha que vista bonita! Eu vou explodir tudo! Jets, não faça isso! Tá demais! Ferrou! 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 Ai, 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 eu tô cansado. Ai... Ai, tô pegando o fogo, bicho! Tô pegando o fogo! Ah! Ah! Não, vou cair! Ferrou! 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 Caraca, eu destruí muito! Agora eu vou trollar mais pessoas! Tchau, gente! Gente, ui! Jets! Olha o que eu tenho na mão! Você tá segurando uma sniper de brinquedo! Morra! Piu! Cara, você errou! Ai! Você tá chamando minha sniper de brinquedo? Você vai ver a potência! É, né? Isso aí nem deve machucar! Toma! Piu! Piu! Cara! Isso nem machuca! Agora eu virei um mágico! Alacazinha, Alacazae! Aparecer vários machados de guerra! Gigante de cima da sua cabeça! Piu! Deu errado! Eu nunca erro! A mágica! Piu! 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 É, ferrou! Piu! Ai! ai! Piu! SOCORRRS! Piu! 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 Tá bom, agora, Alacazin! Alacazum! Explodir tudo! Agora! Ferrou! Piu! Piu! Cazinha na casinha, fica imortal. Fiz uma magia para eu ficar imortal. Caraca, fiquei muito esticado. Nunca me senti tão esticado na minha vida. Caraca. É, agora eu estou um pouquinho bugado. Olha só, tipo assim. Agora eu estou me contorcendo todo. Porque a bomba deixou eu todo contorcido. Quando explodiu. Então agora eu estou assim. Agora eu vou trolar mais pessoas. Tchau. Vamos atirar no Jacks. Não façam nada comigo, não. A gente vai fazer sim. Você ficou até sem palavras. Toma. Acertei ele. Agora eu vou atirar. Piu. 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 Isso nem doeu. Por quê? Eu usei comand de Brox. Agora eu vou falar com os comandos que eu usei aqui para eu ficar imortal e para eu matar vocês. Ó. Esse daqui eu usei comando para eu nunca errar nada. Esse daqui faz atirar vários projetos diferentes. Antes de aquele dali no canto. Vai me deixar imortal. Morra. Piu. 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 Agora eu vou atalar mais pessoas. Piu. Cálfomo. Só falta agora você botar essas asas de fada. Ó. Jex. Tem certeza que a gente vai voar? Tem certeza? Sim. Vocês vão voar. Aí. Peraí. Eu vou agora. Ui. Eu vou tentar voar. Ui. Ui. Estou voando. Estou voando. Eu não vou me esparramar no chão. Ui. Olha só. Eu estou conseguindo voar. Ui. Agora eu vou. Sorte. Ui. Ui. Tadinho. Tadinho. Agora é só. Ui. Sem voar. Ui. Aí. Ela não caiu. Agora. Eu vou fazer a temporada de caça às fadas fitas. Morra. Piu. Agora eu vou trolar mais uma pessoa. Olá. Oi. Eu sou novo por aqui. Meu nome é Melon Realista. Por que o seu nome é Melon Realista? É porque eu. A minha cabeça quebra. Ah. Sua cabeça quebra. Entendi. Então. Esse é o circo digital. Então o que vai acontecer comigo? Você vai ficar aqui pra sempre. Agora. Toma. Ai. Por que você fez isso? Ai. Ops. Tava achando que o seu nome era só esse. Mas era realista mesmo. Ah. 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 Agora você vai morrer. Todo mundo do digital circo sofre. Ai. Cadê você? Eu quero dar uma porrada na sua cara. Toma. Ai. Ai. Eu consigo te enxergar. Mas está tudo se mexendo. Ah. Ai. Você que está aqui na frente. Eu vou te matar. Toma. Ah. Para. 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 Ai. Minha cabeça. Eu estou sem metade do meu crânio. Cara. Ah. Agora. Eu vou te matar. Ah. Toma. Eita. Para. Toma de novo. Isso nem me machuca. Você vai morrer. Toma. Ai. Ai. Agora. Toma. Amar no queixo. Ai. Você arrancou meu cérebro. Você arrancou meu cérebro. Você arrancou meu cérebro. Cara. Eu arranquei seu cérebro. Eu ainda estou vivo. Ah. Agora você está sem metade da cabeça. Agora você. Toma. Fica quieto. Ai. 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 Agora você vai me. Toma. Para com isso. Toma. Toma de novo. Ai. Ora. 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 Ai. Você está fazendo isso comigo? Toma. Pum. 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 Ai. Ai. Você está me machucando, cara. Isso é para você prender. Toma. Pum. Ai. Ai. Cadê você? Cadê você? Que eu vou matar você. Toma. Pum. 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 Ah. Eu quero você virar. Morrer. Toma. Pum. Ai. Ai. Isso é para você prender. Agora eu vou me transformar em zumbi. Pum. Eu tenho esse poder. Pum. 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 Ele mordeu meu braço. Ai. Ai. Ele mordeu meu braço. Ai. Seu maluco. Eu tive que arrancar meu braço agora. Agora você vai ver. Vem cá que eu vou jogar seus olhos aqui. Pum. Pum. Ai. Pum. Tá. Está doendo. Toma. Pum. Ai. Agora eu vou pegar uma pistola. Eu vou te matar. Pum. Ah. Eu ainda estou vivo. Vem cá para morrer. Toma. Pum. 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 Eu consegui derrotar ele. Ah. Ah. Seu maluco. Pessoal é malvada. Você é muito malvado. Você é muito maldoso. Ah. Fica quieto. Olha só. Toma tiro. Piu. Piu. Morre. Eu fingi que eu estava morto para poder ir para o hospital. Então, gente, deixa o like e se inscreva no canal para o próximo vídeo. Tchau. Ui.